Num cenário convencional, hoje a gente iria conversar sobre os balanceamentos, mas a Ubisoft liberou um novo Seagintels, com mudanças que a Ranked vai sofrer agora na operação Twin Shells, e ao decorrer das próximas temporadas. Junto ela deu detalhes de como vai funcionar o novo City Cup, a nova moeda competitiva e algumas outras atualizações no jogo. Esse vídeo pode acabar sendo um pouquinho mais curto que os demais, mas é importante a gente dar uma atenção especial pra isso daqui. Não é novidade que muita gente não gosta ou até detesta a nova Ranked 2.0, mesmo após quase dois anos de existência ainda tem muitos problemas de balanceamento e agora a Ubisoft tá começando a correr atrás do prejuízo. Nas notas do designer, eles compartilharam um novo infográfico de ranking mostrando que no PC, 0,7% da comunidade alcançou o Champion nessa temporada, enquanto nos consoles apenas 0,6% dos jogadores, o que é bem melhor do que quando a Ranked 2.0 estreou que teve 1,5% da galera chegando no Champion. Mas esse número aqui ainda tá um pouquinho alto e eu acredito que isso daqui tenha alguma relação com a situação do Cheater. Falando de mudanças e novidades, teve um segundo post dedicado apenas a isso, com a primeira novidade já chegando agora dia 10 de setembro com a Operação Twin Shells. Agora teremos um sistema de inicialização de habilidade. Esse sistema ele vai pegar como base as 50 horas anteriores de novos jogadores ranqueados pra determinar o seu nível de skill. O que isso quer dizer? Agora quando um jogador que nunca jogou Ranked na vida for jogar a primeira partida ranqueada dele, o sistema vai utilizar como base as 50 horas anteriores que ele jogou casual, sem colocação ou algum outro modo PvP, pra definir o nível de skill pra ter uma base do nível de gameplay dele. Hoje na Ranked 2.0 existem dois valores, como vocês sabem, que é o valor de ranking, que são os pontos de colocação que a gente vê pra subir ou descer de elo, e o valor de skill, que é como se fosse o antigo MMR da Ranked 1.0 que serve pra definir qual o seu verdadeiro nível de gameplay, e é ele que é utilizado pra montar os lobbies de quem joga com e contra você. Agora com essa mecânica, se o cara tiver um nível de skill muito baixo, ele começa ali contra bronze e prata. Se ele tiver uma noçãozinha melhor, ele já começa jogando em lobbies de ouro e platina e por aí vai. O fato dele começar então nesses rankings quer dizer que ele consegue pular a progressão que todo mundo tem que passar? Calma, ele ainda vai começar no Cobre 5 igual a todo mundo, mas o parâmetro de matchmaking vai ser no nível de skill dele. A segunda novidade que chega agora nessa temporada pra Ranked é a moeda competitiva. Não ficou muito claro como que isso daqui vai funcionar na Ranked, baseado que é um sistema mais voltado pro novo City Cup, mas enfim. Aparentemente quando você vencer ou completar uma partida, você vai ganhando moedas competitivas, né, ali fichas. Você vai poder utilizar elas pra desbloquear os novos alfapacks competitivos ou itens da coleção desse novo alfapack. Na prática vai ser igual a nova coleção dos bravopacks, você tem uma ficha que você ganha no passe de batalha e você pode desbloquear qualquer item, ou abrir os bravopacks e tentar a sorte. O sistema é mais ou menos parecido, só pra vocês terem uma noção de como vai funcionar. Por enquanto a gente ainda não sabe oficialmente falando quais são as recompensas e as skins que vão estar nessa coleção competitiva, mas a gente já sabe que quanto mais moeda você for acumulando, mais recompensas você desbloqueia. E isso no City Cup vai ser um pouquinho diferente. Você vai ganhando mais moedas dependendo da sua colocação no campeonato, a sequência de vitórias que o seu time tá pra definir ali o tier que vocês estão no City Cup, tudo isso vai ser utilizado como parâmetro. E vale o detalhe, no menu vai aparecer ali o saldo de quantas moedas você tem disponível pra desbloquear pacotinhos ou os itens. Agora pulando pra quarta temporada que chega em dezembro, teremos uma nova mecânica na ranked chamada de Phantom Player. Pra quem assistiu o nosso vídeo lá da ranked 3.0 vai lembrar dos devs terem mencionado isso daqui. Basicamente um Phantom Player é um sexto jogador virtual que é adicionado na sua partida pra balancear melhor ela. Como que isso daqui vai funcionar? Se você tá jogando em um squad que tem um diamante e um cobre, existe uma disparidade muito grande de ranking, óbvio que a galera geralmente utiliza pra mexicar. O que o Phantom Player aqui vai fazer, né, o jogador fantasma em português, ele vai adicionar um sexto valor de MMR pra balancear, como se tivesse um sexto jogador ali dentro da partida. Que nesse exemplo seria um MMR de nível ouro, mais ou menos. Dessa forma você consegue encontrar aliados e adversários mais próximo do seu verdadeiro nível de habilidade. Não vai existir uma disparidade de ou muito bons ou muito ruins, né, vai ter ali um equilíbrio melhor. Resumidamente falando, é um recurso adicional de balanceamento pro algoritmo do matchmaking ser mais preciso na hora de montar os lobbies. E ainda na Season 4 também vai chegar o sistema de matchmaking dinâmico, que a Ubisoft não deu muitos detalhes de como vai funcionar, mas de acordo com eles, é um recurso importante que tornará o matchmaking ainda mais preciso. Essas mudanças aqui já são as que tem data pra chegar, né, no caso Season 3 e Season 4, porém existem outras mudanças que vão chegar no futuro que ainda não tem data, mas estão conformadas. A primeira delas é o novo sistema de tracker nativo do próprio jogo. Dessa forma você consegue verificar cadê, ranking e todos os stats do jogador dentro do próprio jogo sem ter que ficar procurando insight ou baixando R6 tracker ou alguma API externa. E também parece que vai existir um novo ranking ou alguma mudança significativa no champion. Baseado que eles comentaram no post que eles vão retrabalhar o topo da ranked, que no caso são os jogadores com maiores rankings, né. Então não sei se vai existir um novo ranking ali pros top 500 jogadores da Season ou se realmente só vai ter algo pra balancear melhor o champion e GG, é isso. Falando do Seed Cup, uma das maiores novidades dessa temporada que muita gente tava animada foi a adiada. Agora na Operação Twin Shells, o Seed Cup entra em modo beta exclusivamente no PC, onde a galera da América do Norte e da Europa poderão testar esse beta. Pra participar, o Ubisoft confirmou que um jogador vai se registrar e depois ele pode registrar o time dele. E você vai definir o líder do esquadrão, igual acontece no menu, e esse jogador vai ser responsável em adicionar todo time que não vai poder trocar de jogador depois. Começou com aquele time, tem que terminar com ele. Eles não confirmaram nada, mas provavelmente se os completes não jogarem, você deve perder o campeonato ou alguma coisa do tipo. Todos os jogadores registrados precisam ter no mínimo nível 50 e ter jogado pelo menos 10 partidas ranqueadas antes do início do campeonato. O Seed Cup vai ser integrado com o sistema de reputação, então se for detectado um cheater no campeonato ativo, ele vai ser banido, lógico. E todos os outros 4 jogadores no time dele vão ser proibidos de jogar as copas futuras. A primeira copa vai acontecer no finalzinho de setembro, algumas semanas após o início da temporada de fato, e assim que ela acabar uma nova copa vai rolar a cada duas semanas dentro do jogo. O formato vai ser o mesmo do competitivo, então regras, mapas disponíveis e tudo mais vai ser atualizado igual é no competitivo. Se você já quiser fazer seu cadastro, basta escanear esse QR Code ou acessar o link aqui na descrição pra facilitar, pra você ter a chance de testar o beta. Mas de novo, por enquanto o lançamento é exclusivo pra gringa no PC, e o lançamento de fato só deve acontecer em dezembro na Season 4, e isso não acontece nenhum problema grave antes. Novidades animadoras sobre tópicos importantes, no painel de revelação eles bateram bastante na tecla do anti-cheat, proteção do jogador, mas eu acho que só vale a confiança na hora que estiver funcionando dentro do game, né? A alteração Twin Shells começa dia 10 de setembro e já tá disponível no TTS. Fica ligado que amanhã a gente vai conversar sobre balanceamento, e nessa semana a gente vai conversar sobre feature e uma porrada de outras coisas. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia durante todo esse vídeo, e muito obrigado aos nossos membros, tem uma galera nova chegando, e pois dá uma força tremenda pro canal de Ser Gamer. Se torne membro agora também, e faça parte dessa comunidade linda que a gente tá construindo. Espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho